Fala meu povo do YouTube, estamos aqui agora na segunda vez que estamos utilizando a chocadeira Eclochocadeiras elétricas, no vídeo passado a gente colocou 32 ovos para chocar dessa vez a gente lotou aqui com 48 ovos, porque é o que ela suporta, pelo menos é isso que eu estava dizendo no anúncio ela é de 110 volts, está na temperatura que ela vem de fábrica, 37.5, a bandeja de água dela está corretamente certa e aqui hoje é o dia, passou as 48 horas, ligamos ela ali no dia, hoje é sábado, ligamos ela na quinta-feira era mais ou menos 8 horas, 8 e pouca, então é 48 horas, já deu essas 48 horas, vamos ligar ali a barrinha de rolagem e daqui a uns 20 minutos, 10 minutos, por aí começam a rolar os ovos então turma, o que acontece? Chocadeira aqui é boa ou é ruim? bom, chocou alguns dos ovos que eu coloquei, não posso falar muita coisa porque acabou faltando energia nos dias que eu coloquei para chocar, teve ovo que não estava galado, tem essa questão também então, eu não posso afirmar muita coisa nem para o bem nem para o mal agora vamos chocar aqui de novo e a parte ruim que eu vi disso aqui é que o telefone do pessoal lá que está no manual, não funciona, é a parte ruim, tá? então, essa é a parte mais chatinha, mas enfim, aqui é a segunda vez que a gente coloca para chocar lá lotado de ovos, tá? lotadinha de ovos limpinha, igual falou no manual, e simbora vamos chocar, vamos pôr aí, já colocamos aí os ovinhos para chocar 48 horas, ligamos o botão de rolagem, daqui a pouco começa a rolar para lá, para cá e assim vai tá bom, turma? Gratidão a você que está vendo esse vídeo, gratidão primeiramente e unicamente somente a Deus, nosso Pai Todo-Poderoso, a Ele toda a honra e glória um Feliz Natal para todos vocês, fiquem todos com Deus, hoje é dia 24 de dezembro, tá bom? um Feliz Natal para quem acredita na Pai do Natal, enfim Deus abençoe todos vocês, se inscreva no canal